Ninguém pode voltar atrás e começar de novo, mas hoje você pode mudar o seu futuro. No empreendedorismo, muitas pessoas acabam errando no caso de querer inventar a roda, mas na verdade não entende que tem que aproveitar as oportunidades que estão na frente dela. Nesse vídeo vamos falar um pouco mais sobre algumas orientações no empreendedorismo para você que é iniciante. O primeiro passo é você reconhecer onde você está. No começo do meu empreendedorismo, eu não conseguia me achar onde eu estava e onde eu deveria começar no empreendedorismo. Então eu comecei a parar e analisar como eu deveria começar e assim ter sucesso no meu empreendedorismo. Então com a minha experiência de hoje, o que eu deveria fazer para ter sucesso no empreendedorismo? Seria na verdade começar agora. Isso mesmo, você tem que ter fé para começar a empreender ainda hoje. Não adianta você pensar em querer começar de uma forma grande no empreendedorismo. Muitos erros que os empreendedores iniciantes cometem dentro do marketing digital seria querer começar grande, já querer começar a ganhar R$4.000 no primeiro mês com marketing de afiliados. Só que quando eu comecei, eu sempre tive esse pensamento na verdade de que eu tenho que começar primeiro pequeno para depois eu escalar o meu negócio. E foi assim que aconteceu no meu negócio e assim que acontece em diversos outros empreendimentos. Então lembre que tudo que é grande, um dia começou pequeno. Eu gosto muito de uma frase e eu gosto sempre de lembrar ela. Pequenas coisas que ninguém vê geram grandes resultados que todo mundo deseja. Esse sim é uma frase que faz muito sentido dentro do empreendedorismo. Porque as pequenas atitudes que você faz dentro do empreendedorismo, seja você criar um vídeo no YouTube, seja você criar um grande canal depois, depois de ter criado diversos vídeos todos os dias, gravando incansavelmente no seu empreendedorismo, e assim quando você vê, você já tem um império criado dentro do seu negócio online. Então a minha dica seria você dar o seu primeiro passo dentro do empreendedorismo. Uma segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que você tenha um foco em uma única coisa. Não adianta você querer abraçar diversas redes sociais dentro do marketing digital. Você tem que focar primeiramente em uma rede social, seja ela Facebook, Instagram ou YouTube, blog ou e-mail marketing. Depende muito do que vai ser a sua estratégia de empreendedorismo. Se você focar, por exemplo, no meu caso, eu comecei a focar somente no YouTube. Eu tinha outras coisas também, eu tinha minha fanpage, eu tinha meu e-mail marketing, eu tinha meu blog, só que o que eu foquei realmente foi no YouTube. E hoje eu tenho frutos colhendo, e eu sei que hoje eu posso focar em outras coisas, sendo Facebook, blog, e-mail marketing, porque eu sei que o outro negócio que eu criei com foco, com persistência e com resiliência, está hoje me gerando muito dinheiro. E assim eu posso dar foco em outros negócios, sendo até mesmo em outros negócios offline. Então o grande segredo que você tem que aplicar no seu negócio online, seria você focar em uma única estratégia até você ter resultados. A partir do momento que você tem resultado do seu negócio, aí sim você pode pensar em outros tipos de estratégias, sendo blog, fanpage, e-mail marketing, ou até mesmo um negócio offline para você estar tocando em sociedade com outra pessoa. E se você queira trabalhar como afiliado ainda hoje, eu vou deixar um link aqui na descrição para você fazer o download de um e-book, de um cronograma de 30 dias que eu fiz, para que você possa trabalhar desde o dia 1 até o dia 30 como afiliado, passo a passo mesmo, e assim você seguir essa trajetória que eu fiz aí dentro do marketing digital, e ter resultados como esse que eu mostrei alguns vídeos atrás, e assim você viver apenas de marketing digital e conquistar sua liberdade financeira. Bom, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, lembrando, faça o download aqui embaixo, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus